Estamos no trecho final. Savana é a nossa última parada antes da Flórida. Eu quero dirigir pela Savana. Eu tô com vontade de fazer uma turnê. É, a gente vai fazer. Bem-vindos à Savana. Savana é o lugar perfeito pra fazer turismo. Pronta? Eu tô pronta, tô pronta. E vocês? Que ótimo. Eu vou levar vocês até o ônibus. Por que não deram uma volta de ônibus? Falou! Tchau! Eu tô falando desse jeito pra ninguém pensar que eu não sou daqui. Falou! Acho que se eu continuar falando falou, vou conseguir me encaixar. Falou! 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 Tá na cara que a gente não é daqui. Somos turistas. Ela tirou o sotaque de letra. Caramba, vai entrar gente na jardineira! Olá, falou! Falou! Em Long Island, o equivalente de falou deve ser... Babou! Bem-vindos à Savana! É um prazer estar aqui. Posso falar uma coisa? Porque vocês todos não se conhecem um pouquinho. Eu conheço a Teresa e o Larry, mas acho que não conheço o resto de vocês. Ela conhece você. Te acha bonito. Um elogio ganha a gente, né? Todas nós sabemos que você acha o Larry Lee. Olha só, eu tô tentando impressionar o Larry com o meu talento de motorista hoje. Eu vi ele dirigindo aquele barra caramba. Você já impressionou? Ele disse que é uma mulher que fala mais que a esposa dele, mas consegue dirigir este ônibus pela rua. Foi exatamente o que ele disse. Ai, meu Deus! Eu comecei a sentir as almas dos seus entes queridos. Eu... Eu sou um médium, então... Eu sou uma médium. Eu vou começar com a mãe que faleceu. Sua mãe partiu? E a sua mãe também? Ah, são irmãs! Sou a Lisa de Rock Hill, Carolina do Sul. Eu sou a Ginger e sou de Savana, Georgia. Estávamos comemorando o aniversário da minha irmã hoje cedo, então isso foi uma surpresa maravilhosa. Fiquei muito animada. Sentem o perfume da mãe de vocês o tempo todo? Sim. Ok. Mas a sua mãe gostava de cozinhar e assar. Ela disse, falou, pergunte a elas porque não estão fazendo as minhas receitas. Não estão usando o livro de receitas dela? O tempo todo, mas estou falhando ultimamente. Eu me conecto com sentir o perfume da minha mãe. Ironicamente, eu estava arrumando meus livros de receitas e achei um velho cartão de aniversário que eu abri e senti uma grande onda do perfume dela. E depois coloquei-o no meu nariz para senti-lo de novo e o cheiro tinha sumido. E quem perdeu a partida dela? Porque ela disse que vocês não estavam lá e que essa é a razão para ela se manifestar. Para que vocês saibam que ela sente muito por não esperar por vocês. Ela disse que não podia partir com vocês lá porque vocês diziam para sua mãe para lutar sempre. Mas por algum motivo você era a mais forte. Você entende isso? Eu sobrevivi ao câncer de mama e ela também tinha câncer. E ela disse que é por isso que você não estava lá quando minha alma deixou meu corpo. Porque eu não queria que você se sentisse chateada por não estar lá. Você entende isso? O voo foi cancelado. Era para ela estar lá. Foi uma tempestade de gelo. Sua mãe disse que tentou visitar você em seus sonhos para lhe dizer que ela está bem. Ela disse que eu sinto muito por você ter perdido a minha partida. Ela disse que é hora de você superar isso. Parece bom. Eu certamente teria desejado estar lá. Mas foi bom obter essa validação da Teresa hoje quanto a por que eu não estava lá. E era porque minha mãe não queria que eu estivesse lá e a visse naquela situação. Mas seu pai também partiu porque ela disse... Oh, por favor. Nós precisávamos estar juntos. Ah, eu sabia! Por isso eu não pude ficar. Oh, meu Deus! Ela disse, e eu o vi, e eu... Você não entende. Eles se divorciaram após 37 anos de casamento. E ela voltou a se casar e eles sentiam muita saudade mesmo. O que ela disse pouco antes de morrer foi, eu quero ver o Virgil. Foi o que ela disse. Então, saibam que ele estava esperando ela. E mais importante que as almas deles estão juntas lá no céu. Eu estou chocada. Eu estou até sem palavras porque... Eu sei que era isso que ela desejava. Eu sei que era isso que ele desejava. Eu sei que é o que todos nós desejávamos. E... Ao saber disso... Nós somos uma família e eles estão juntos de novo. E isso é amor. Uau! É lindo saber que as almas deles estão dizendo que estamos bem e estamos com vocês. Nossa. Muito obrigada. Isso é impressionante. Obrigada a todos pelo passeio. Eu me sinto completamente na paz, na verdade. E feliz. Completamente feliz. A sessão foi incrível. Eu não podia ter sido mais exata. E meu coração está repleto. Adoramos a sua jardineira. Muito obrigada, minha querida Teresa. Muito obrigada. Obrigado por receber a gente. E meu doce, você sempre será bem-vindo aqui. Larry, sai desculpas, ela vai roubar você de mim. Uma viagem de trailer até a Flórida é como 25 anos de casamento. Tivemos altos e baixos. Mas no geral, é uma experiência incrível. Oi, Kirsten. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Até que enfim chegamos. Fort Lauderdale, esse é o lugar. Palmeiras, insetos no para-brisa. Temos de tudo aqui. Amor, isso é tão floridaneiro. Como você diz isso? Floridário? Floridário? É, é, é. Nunca achei que esse dia fosse chegar até que enfim chegamos à Flórida. Oh, sol. Se decidimos mudar pra cá, precisamos encontrar bagels, um cabeleireiro, uma manicure. Todas essas coisas são prioridades. Amor, eu tô ficando nervosa com essa casa. Eu tenho certeza que vai ser ótimo. Eu tenho certeza que vai ser linda. Tá, eu vou confiar em você, amor. Do mesmo jeito que eu confiei em você, que um trailer seria uma ótima ideia. Vou sentir falta do trailer. Tá. Amor, é aqui. Finalmente chegamos ao nosso destino. Ai, ela é linda. Olha, eu ia me acostumar fácil com isso aqui. Ai, caramba. Ai, a casa é enorme. É mais bonita que a nossa própria casa. Pronta? Acho que sim. Uau. Santo Forte Lauderdale, Batman. Ai, meu Deus. Tem uma adaga, eu nem bebo vinho, mas eu adorei isso. Deixa eu ver a varanda. Agora eu entendi por que as pessoas de Long Island se mudam pra Flórida. Porque a Flórida é maravilhosa. Isso, tudo isso pode ser seu, se se mudar para Forte Lauderdale. Eu entendi por que as pessoas de Long Island se mudam pra Flórida. Eu entendi por que as pessoas de Long Island se mudam pra Flórida. Eu entendi por que as pessoas de Long Island se mudam pra Flórida. Eu entendi por que as pessoas de Long Island se mudam pra Flórida. Eu entendi por que as pessoas de Long Island se mudam pra Flórida. Eu entendi por que as pessoas de Long Island se mudam pra Flórida. Obrigado.